Pá caracá! Pá caracá! Vamos ligar agora? Muuuuh... Alô? Alô? Oi? Bah! É o Silvio Santos? É, é, é... Ô Silvio, que alegria recebê-lo aqui em nossa rádio! É, é, é um prazer imenso estar falando com o ST agora, é, é... Não, eu já sei. É você, Bahro? Não acredito! Você tá tentando me enganar, mas você não me engana, Bahro? Mas você veio perto, né? Hum, eu tô achando que você hoje já meio assim, aconteceu alguma coisa, Bahro? É, você é uma mistura de locutor com, né, com uma pessoa que... Psicólogo? É, exatamente. E o que mais? É, eu quero pedir amor, sabe, pra oferecer a minha avó, explicar pra ela o que aconteceu, eu mal entendido! E o que foi que aconteceu? Ela disse que eu ia beber o chá dela! Sim, e daí? E a música, exatamente, explicando que eu não bebi! Então, e qual é a música? É, Nunca Bebi Não! O nome da música é esse? É, Nunca Bebi Não! Nunca Bebi Não, mas essa música não existe! Claro que existe! Essa música, Nunca Bebi Não, não existe, Bahro! Claro que existe! Gente, vou mostrar agora! Nunca Bebi Não! 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 Obrigado.